Olá galera do canal Google Games beleza galera vamos para mais um vídeo aqui no canal e vamos estar mostrando mais um pouco aqui de Planet Zombie beleza eu já cheguei na cidade aqui de Campo City perto de Parkville já tô dando uma luteada aqui já peguei algumas coisinhas como você pode ver algum lutezinho até bom aqui viu de começo beleza e lembrando que hoje nós tá com a galerinha aí galera ó já tá testando o jogo aí o jogo tá começando a sair aí viu a galera tá começando a logar lá para testar o game e se você quiser testar também na descrição do canal aí vai estar o link do Face vai estar o link do jogo também da página do jogo para você tá cadastrando e recebendo a sua key para testar o game beleza galera então vamos conhecer um pouco aqui do lute de Campo Splinter como eu falei ó Campo Splinter não Campo City eu já vi um rolé por aqui tava de noite é um desgravar durante a noite do jogo beleza lembrando galera que esse jogo tá no não tá nem no curso só se deve tá viu então vamos dar uma luteadinha aqui ó mais uma pistolinha só nem vai ajudar muito a gente aqui a gente aqui capa do dos zumbis é isso aqui mano nossa essa máscara aqui é top mano ó ó a mulher aí sim então vamos que vamos vamos conhecer mais um pouquinho nós estamos no Campo City vamos ver o que que tem de bom de luz aqui ó aqui ó ó ó e e e novos vingos já precisar bastante vocês podem ver o meu meu play que já tá meio que na merda aqui ó eu andei o tiano aqui levar nossa bancada de zumbi mano foda o bique bate sem dó ó ó vai na conta mano tá tudo mano e eu acho que não tem mais espaço e a linha aqui nós vamos dar para vocês aí galera vai deixando aquele like vocês que querem ajudar o canal deixa aquele like se inscreve a gente vai estar trazendo um bom conteúdo aí para vocês viu a gente vai tentar trazer um bom conteúdo aqui apresentando esse game aí que vai sair logo logo já tem uma galerinha testando um legal ele aqui ó então vai ser muito bom bem cara como eu falei ó depois das primeiras primeiras vídeo como é que tá de play ó tá muito bom mesmo já tá aparecendo os playzinhos já tá começando a ter os primeiros PVP aí tá galera eu não tô trocando PVP ainda eu estou apresentando aqueles cais para vocês ver outro play aqui para poder tá indo rápido para outras cidades e logo logo PVP vai tá rolando aí viu viu eu tava falando aí para deixar o like aí ajuda muito se você não der um like você não vai receber notificação de novos vídeos isso não acontece só com os canais pequenos não com os canais grandes também e se você quer outro canal aí para tá curtindo galera o Planet Zombie o canal Toshiro também tá disponibilizando aí vídeos do Planet Zombie tá o canal Toshiro todos conhecem aí o jogo Infestation sabe que o canal é que eu não sei se você quer outro cheiro é parceiro nosso de muito tempo e nos infestation né E aí eu vou procurar alguma eu já entrei ali opa tem alguma coisa aqui o que que é nossa mano tudo que eu queria olha eu vou encher o live completinho mano ó o e tem como você tem que tá com a arma na mão para poder dropar as coisas tem que tá com a arma na mão para poder dropar as coisas estamos lá a pistola aqui ó a pistola aqui é o que tá salvando a gente viu o que seria o que bombeiro né e ele o bombeiro não dá para subir né e no Alfa não tem como subir no bombeiro e vamos detonar esses zumbis aqui e conhecendo um pouco mais aqui de Camp City né esse é todo mundo conhece né mas vamos ver o lute né lute que é o diferenciado de alguns jogos né esse que é para ser bem rádio e vou te falar mano você acha algumas armas você acha uma medicamento aqui meu irmão e se você puder andar só assim agachadinho eu recomendo mano porque nossa zumbi aqui é que é mata e você perde vida muito fácil é uma crua agora minha mochila tá cheira eu posso tirar aqui 9 milímetros sua bandagem eu tenho que jogar alguma coisa fora aqui deixa esse zumbi chegar logo aqui vamos eliminar esses zumbis que tá cheirou aqui aqui pode dropar uma água um apocalipse zumbi água a serrara uma caça de patro a nossa tem muito lute aqui mano eu não sei nem o que pegar mano na moral pegar a bandagem que é o que tá muito difícil pegar aqui é bandagem viu mano nossa bandagem que tá foda tá aí beleza então galera valeu para que assistiu esse vídeo aqui deixando aí mais um recadinho aí quer testar o jogo na descrição do vídeo aí vai estar o link do Facebook vai estar o link do site cadastre-se e receba a sua e aí